Então, vocês vão precisar de açúcar. Aqui tem uma xícara, tá, de açúcar. Açúcar cristal mesmo, tá? Não pode ser o refinado, tem que ser o cristal. Aqui tem uma xícara de café, tá? Café em pó. Pode ser qualquer marca, hein, diferente. Tem uma xícara também. E aqui eu vou usar o azeite de oliva extra virgem. Tem que ser o extra virgem, tá? Então, é muito fácil. O que vocês vão fazer? Vocês vão precisar também de um pote vazio pra você poder colocar o seu creme aqui dentro. Tá? Eu peguei esse pote aqui de colágeno, vinha com colágeno e vou colocar aqui dentro. Então, o que você vai fazer? Você pode colocar, pegar uma colher e adicionar o açúcar. Pra ficar mais fácil de você misturar, você pode colocar o açúcar. Aí você vem e coloca um pouco de café. Aí vem e coloca o açúcar pra ajudar a ficar mais fácil de você misturar. Gente, essa receita que eu tô ensinando pra vocês, ela é pra ajudar a reduzir a gordura localizada. E qual que vai ser os benefícios e o que é feito que vai dar a cada ingrediente? Bem, pra começar, o açúcar, ele vai servir pra fazer a esfoliação da pele, retirar as células mortas do corpo. E vai fazer com que o café, né, a cafeína, ela seja mais ativada. Ou seja, traga mais resultado, né? Que a pele vai tá limpa. Então, vai ajudar a cumprir melhor o efeito do café. E o café, né, como todo mundo sabe, a cafeína, ela é ótima pra eliminar a gordura localizada. É muito bom mesmo. Você vai perceber a diferença em um mês de uso, tá? Aí que eu terminei de colocar o café. E o café, então, é o principal ingrediente. Que ele que vai servir... Ó, agora eu vou misturar. Deixa bem misturadinho. E o café que vai servir, então, pra ajudar a queimar a gordura. Ih, caiu um pouquinho aqui. Pra ajudar a queimar a gordura localizada. E aí você pode aplicar, no caso, em toda a área... Aí, ó, tá vendo? Misturando. Em toda a área afetada. Que seria pernas, barriga, culote, glúteo. Se você tiver também flacidez nos braços, você também pode aplicar. E essa receita, não adianta você fazer... Olha lá. Não adianta você fazer uma vez na semana e depois... Ah, é só quando lembrar. Não. Você tem que fazer de quatro a cinco vezes por semana pra poder dar certo. Tá? Essa quantidade aqui vai dar uma semana. Pelo menos, pra mim, dá uma semana de uso. Agora, o que você vai fazer? Depois que você misturou... Olha, ficou bem misturadinho. Você vai usar o azeite de oliva. Pra que vai servir o azeite de oliva? Vai servir pra poder dar uma consistência de creme, tá? E o azeite, ele é ótimo pra poder hidratar a pele. Porque como você vai tá esfoliando, né? A pele. Então, é muito bom você também tá trazendo a hidratação. Que no caso, vai ser o azeite de oliva. Então, você coloca um pouco. Aí, você vai colocar a quantidade que você vê que vai virar um creme. Geralmente, seria uma meia xícara. Porque ele não pode ficar líquido, né? Ele tem que virar até uma consistência de um creme. Que vai dar pra você poder aplicar no corpo. E vocês vão aplicar no corpo durante o banho, tá? Como que você vai fazer? Você vai tomar banho normal, com sabonete. Aí, depois que você tomou o banho, você vai pegar esse creme em movimentos circulares, tá? Em movimentos leves. Não é pra ter gente que vai passar creme pra eliminar gordura e ficar esfregando, esfregando na pele. Não pode. Você tem que aplicar com movimentos leves, tá? Esse creme, ele pode ser mantido... Se você mora em um lugar muito quente, como Cuiabá, que é aqui onde eu moro. Então, você... O ideal é você colocar num ambiente refrigerado, né? Mas, ele pode ser mantido também em temperatura ambiente. Desde que não seja muito quente, tá? E ele dura... O prazo dele, gente, é de uma semana. Mas, essa quantia aqui vai dar pra uma semana certinho. Aí, você vai aplicar, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Olha, ele já... Ele não pode ficar muito pastoso. A ideia é você colocar o azeite de oliva só pra juntar mesmo, unir, tá? O açúcar com o café. Então, o que você vai fazer? Recapitulando. Tomou banho de sabonete, você vai vir, vai colocar... Deixa eu pegar um pouquinho menos aqui. Vai colocar... Porque na pele molhada, ele segura mais, né? Você vai colocar na sua pele... Deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês. Colocou... Você vai vir com movimentos... Deixa eu fazer aqui em cima. Com movimentos circulares... Você vai fazer... Você vai fazer... Tá? Movimentos circulares, vai esfoliando... Isso também, gente... Pelo café, faz dar uma cor muito bonita... Na pele. É muito bom mesmo. Aí, você esfoliou... Tá? Olha só. O que você vai fazer? Você vai esperar alguns minutinhos. Uns cinco minutinhos... Você deixa agir no corpo, tá? E lembrando que... Tem que fazer... Tá? Essas cinco... Quatro a cinco vezes por semana... Pra poder dar resultado. E sempre... Você usou... O que você vai fazer? Você vai... Manter sempre a embalagem fechada... Tá? Num ambiente... Refrigerado... Ou não. Se você mora... No frio... Tá? Não precisa. E é isso. Eu espero que vocês gostem... Que dê certo pra vocês. Tá? É muito bom. Tenho certeza que quem fizer certinho, né? Não adianta fazer... É... Pela metade. Quem fizer certinho, eu tenho certeza que vai... Ter resultado assim como teve pra mim. Obrigada por assistir o vídeo. Até a próxima.